Amigos do programa Momentos de Reflexão, terça-feira, 7 de março, e nós já estamos na segunda semana do tempo paresmal. E hoje a igreja celebra Santa Perpétua e Santa Felicidade, mártires que foram estas duas santas que eram africanas, martirizadas no ano 203 por decapitação no anfiteatro de Cartago, na atual Tunísia. Na grande perseguição de Séptimo Severo, imperador romano, Felicidade era escrava de Perpétua, que se encontrava grávida quando de sua prisão e deu à luz na própria prisão. Um escritor da época registrou e foi confirmada pelos confessores da fé a coragem demonstrada pelas duas mártires. E nós vamos meditar no Evangelista Mateus, no capítulo 23, os versículos de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e a seus discípulos. O mestre da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam, amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de um lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis ninguém de pai, pois um só é o vosso pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que os chame de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Caros irmãos e irmãs, agarrados à lei e não ao seu espírito, Aqueles fariseus não aceitaram e nem fizeram esforços para compreender os ensinamentos de Jesus. Viver a fé e o desprendimento é amor, é compreensão do outro e misericórdia. A religião, fundada apenas em ritos e cumprimentos de normas, está longe do evangelho de Jesus. Toda a lei deve orientar para a vida, para a misericórdia, para o acolhimento, Jesus aponta a seus discípulos duas falhas que devem evitar, ou seja, a incoerência e a vaidade. A incoerência de quem aumenta arbitrariamente as exigências do evangelho, Mas não vivem com austeridade o que pregoa. E a vaidade, ou fazer o bem, procurando prestígio, fama e vantagens pessoais, E não imposta saber que as falhas sejam maiores. Temos é de procurar evitar a todo custo esse falso procedimento. Jesus olha para os mestres das comunidades cristãs, bem ao contrário dos mestres das sinagogas. Isto é mesmo, diz que as palavras de Jesus estão sendo atualizadas e adaptadas às novas circunstâncias. Os discípulos de Cristo não são os portadores de uma escala de doutrinas a serem reverenciadas, Mas exemplos vivos de como o amor torna uma realidade. Vivamos e vamos procurar sempre entender bem a fé cristã. Não é um acúmulo de doutrinas perfeitamente articuladas, Mas normas consequentes de Cristo morto e ressuscitado. A presença de escolas de inspiração cristã em nosso meio, Significou uma cristianização que não reflete muitas vezes os valores fundamentais do próprio evangelho. Se assim fosse, não teríamos os índices de analfabetismo, desigualdade econômica, Corrupção política e social que nos dilaceram muitas vezes e elimina realmente toda a realidade humana, Governantes que passaram por escolas e universidades cristãs e hoje vivem outros valores totalmente diferentes. Perguntemos, irmãos e irmãs, São os valores do mestre de Nazaré que nós comunicamos? Ou os nossos valores humanos pessoais? Pensemos, irmãos e irmãs, Nós estamos vivendo o tempo da quaresma, É tempo de nós revisarmos nossas atitudes, Para que nós possamos realmente sermos um pouco mais autênticos na vivência da palavra de Jesus. Vamos, portanto, orar, pedir a Deus pela paz no mundo, Pelas vítimas de tantas violências, Pelos nossos irmãos que estão sofrendo, As consequências das enchentes, das catástrofes pelo mundo afora, Especialmente aqui no litoral paulista. Pelos nossos irmãos os enfermos, os profissionais da saúde, As pessoas que nos pedem orações, Pela paz no mundo, Essa paz tão fragilizada no nosso meio. E que desça sobre todos e cada um de nós A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.